Orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do sol tatuos, ninguém embole Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do sol tatuos, ninguém embole Porque a galera do Pantera não é mole Olá, você de casa, os nossos cumprimentos E o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira Está entrando no ar a partir de agora Mais uma edição da sua TV Botafogo Edição de hoje de número 62 E que semana viveu o torcedor botafoguense Começando na última quarta-feira Com a goleada histórica para cima da ferroviária Na Arena da Fonte Eu particularmente não me lembrava Quando foi a última vez que o Botafogo ganhou E ganhou tão bem com tanta autoridade Da ferroviária, o Clássico Regional E veio final de semana, olha só Mais uma notícia maravilhosa Mais uma tarde de gala De uma grande exibição do jovem time do Botafogo E simplesmente uma sacolada no Batatais Foi 5x0, uma goleada Para não deixar dúvidas Desse jovem time do Botafogo Que hoje lidera a sua chave, Grupo 1 da Copa Paulista E claro, tem muita coisa ainda pela frente Fim de semana nós tivemos jogos da base também contra o Batatais Com boas vitórias do Pantera Que está firme e forte rumo à classificação Tanto no Sub-15 como também no Sub-17 E no programa de hoje, claro, você vai ver melhores momentos Um show de gols Olha, são muitos gols para você conferir aqui na sua TV Botafogo Com imagens exclusivas da sua TV Botafogo Claro, você confere durante a próxima hora Como sempre, contamos com convidados especiais Dois jogadores do Pantera Dois destaques do Pantera Que contribuíram e bastante Para esse grande número de gols Que iremos acompanhar no programa de hoje Aqui pelo Canal 26 Net Cidade Para Ribeirão Preto E também para a cidade de Sertãozinho Aqui ao meu lado esquerdo O atacante Carlão Ele vem aos poucos conquistando o seu espaço na equipe do Pantera Já tem três gols na competição Marcou dois em Araraquara Um na goleada contra a equipe do Batatais E também conosco hoje Ele já era mais conhecido da torcida botafoguense E vem mostrando mais uma vez a sua cara O meio campista Vitor Não tem se destacado apenas pelos gols Pelas assistências Ele é o recordista de assistências no Pantera Está deixando todo mundo na cara do gol Só com aquele trabalhinho de empurrar a bola Para o fundo do gol Empurrar a bola para as redes dos adversários E como sempre, claro Nós temos muitas informações Não só das quatro linhas Também dos bastidores Daqui a pouquinho Após ali as oito e meia da noite Na segunda parte Aqui na segunda meia hora Da nossa TV Botafogo Contaremos com a presença Do presidente do Pantera Rogério Bariza E também do vice-presidente regional Da Federação Paulista O Laerte Alves Júnior O assunto em pauta Mais uma vez O clássico Come Fogo Que foi adiado Para o dia 21, quarta-feira Às oito horas da noite E nesta tarde de hoje Segunda-feira Tivemos uma reunião importante Com a diretoria do Botafogo Lá na Federação Paulista Na sede da entidade Na capital paulista Em São Paulo O pessoal está vindo Diretamente aqui Para a TV Botafogo E vão falar ao vivo Qual foi o resultado Dessa reunião realizada Na capital paulista Parece que temos Boas notícias Boas informações Eu sinceramente ainda não sei Qual foi o resultado Dessa reunião Vou ficar sabendo aqui Ao vivo Juntamente com você Que está nos assistindo Ou seja Não perca o programa de hoje Muitas atrações E novas informações Informações quentinhas Sobre o clássico Comefogo Como é que vai ficar A relação A divisão de torcidas Teremos duas torcidas Acompanhando o jogo Ou clássico de torcida única Já já Tiraremos todas Essas dúvidas Com o presidente do Pantera O Rogério Bariza E também Com o vice-presidente Regional da Federação O Laete Alves Júnior Aqui ao vivo Nos estúdios Da TV Botafogo Sem perder mais tempo Vamos agora direto Para curtir Quais são os destaques Do programa de hoje No sábado O tricolor mostrou Que não tem medo De assombração E espantou De vez O fantasma Pela manhã As equipes Sub-15 e Sub-17 Venceram O Batatais E encaminharam Suas classificações À segunda fase Dos estaduais De cada categoria E no profissional Tarde de gala Do Pantera No Santa Cruz Time em placa goleada De 5 a 0 E o resultado Coloca a equipe Na liderança Do grupo 1 Da Copa Paulista A festa do tricolor Ficou ainda completa Com a eleição Da botafoguense Fernanda Leme Com a nova Miss São Paulo Em outros esportes Ciclista do Pantera É campeão Da prova De São Salvador E Botafogo Childers É derrotado No torneio Touchdown E confira Mais uma reportagem Especial Do Botafogo Academy Que recebe Jovem Que joga Pela seleção Chinesa Juvenil Desde já Acabei de desculpas Pelas boas Peguei um resfriado No final de semana Foi tanto gol Rapaz Que até resfriado Eu peguei Nesse final de semana A boas Estou um pouquinho Baleada Mas estamos aqui Para levar As informações Oficiais As informações De última hora Que chega na segunda-feira Muita coisa importante Tem acontecido Nos últimos dias Principalmente nessa segunda-feira Na vida do Botafogo E claro Você vai ficar Muito bem informado Aqui na sua TV Botafogo No programa de hoje também Vale o recado importante No próximo dia 23 de agosto Nós vamos ter O aniversário De 22 anos A festa de aniversário De 22 anos Da Fiel Força Tricolor Para você que está Acompanhando o programa De hoje Nós vamos sortear Um par de ingressos Para você acompanhar A curtir Essa grande festa Que vai ser Uma grande celebração Lá em um dos camarotes No estádio Santa Cruz Toda a nação Botafoguense Está convocada Para acompanhar Esta grande festa 22 anos Da Fiel Força Tricolor Para você participar E concorrer A este par de ingressos É muito simples Você que está Acompanhando o nosso programa Está ali com o seu computador Do seu lado Com o seu telefone Com o seu tablet Acesse a fanpage Oficial do Botafogo Procure lá O tópico da TV Botafogo Deixe o seu nome E dizendo Que você quer participar Quer concorrer A este par de ingressos Para a festa De 22 anos Da Fiel Força Tricolor Portanto É dessa maneira Que funciona a participação Você vai participar Pela internet Mandando o seu comentário Deixando o seu nome Aqui No tópico oficial Da TV Botafogo Você vai ter a nossa fanpage No facebook O facebook.com.br Botafogo.rp E lá Você deixa o seu nome Dizendo que você quer participar Da promoção E concorrer A este par de ingressos Para a festa De 22 anos Da Fiel Força Tricolor No final do programa Nós vamos anunciar Quem é o vencedor Que vai levar para casa Esta cortesia Os ingressos Um grande abraço Ao João Paulo Piva Que está lá Liderando O pessoal Da Fiel Força Tricolor Bom Temos muita coisa No programa de hoje Vamos direto Para o nosso primeiro intervalo Um break rapidinho Voltamos Para destacar Muitos assuntos importantes Aqui na sua TV Botafogo Edição de hoje 62 para Ribeirão Preto Soitãozinho Pelo canal 26 Neto Cidade Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão No Bar do Val Há cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite E faça seu aniversário Ou confraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades e presentes De Ribeirão Preto e região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras em até 12 vezes Em todos os cartões de crédito Faça uma visita E conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Líder do Grupo 1 da Copa Paulista E vindo de duas goleadas O Botafogo enfrenta Votoporanguense Nesta quarta Às 8 da noite Com transmissão ao vivo Da TV Botafogo Pelos sites BotafogoSP.com.br E Youtube.com Barra TV Botafogo Oficial Votoporanguense Botafogo Ao vivo Pela Copa Paulista A ótica conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades E armações de grau E solar das melhores marcas A ótica conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica conceito Visão É coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Estamos de volta ao vivo Agora 8 horas da noite E 9 minutos Com a sua TV Botafogo Direto para pegarmos aqui As primeiras participações Dos nossos convidados Os dois que estão conosco aqui hoje Já fizeram metade dos gols Do Botafogo Nessa Copa Paulista Até aqui Nos 11 marcados Nesses primeiros 4 jogos Do Botafogo 6 deles foram marcados Por Carlão e Vitor 3 gols Para cada um deles Começo falando primeiramente aqui Com o nosso Carlão O atacante do Pantera O Camisa 11 Depois que virou titular Meu amigo Não quer saber mais De largar a camisa 11 Tem feito grandes partidas Juntamente com toda A equipe do Pantera Carlão Primeiramente Boa noite Obrigado Em atender o nosso convite Que começo é esse Do Botafogo Surpreendente Também para vocês Que estão ali trabalhando diariamente Boa noite Boa noite Prazer estar aqui com vocês É realmente Um começo Muito bom A gente já vinha trabalhando forte Já fazia um tempo E graças a Deus Está dando tudo certo Muito bem Também conosco hoje O Vitor Como eu disse na abertura Ele já tem também Três gols Mas não tem se destacado Apenas pelos gols Que tem feito Daqui a pouco Você vai ver o gol O gol do Carlão Inclusive Na goleada contra o Batatais Vou pedir para você reparar No cruzamento Que o Vitor arrumou Na hora Tinha muita gente Que eu sei que no estádio Falou Ele é louco Segura a bola Calma Ele pegou de primeira E mandou a bola de três dedos Na cabeça do Carlão Daqui a pouquinho Você vai ver os melhores momentos O cruzamento Foi tão bonito Quanto o gol que ele fez Contra o Batatais No último sábado A goleada de 5 a 0 Vitor Mais uma vez Um prazer recebê-lo Aqui nos estúdios da TV Botafogo Para você também Imagina estar sendo um começo Muito bom Eu sei que muita gente Vinha cobrando de você Boas atuações Esse começo tem sido Maravilhoso para você Imagina Boa noite Boa noite É um prazer Falar com vocês Novamente É com certeza É um começo Que Que a gente Esperava Igual o Carlão falou Estava trabalhando forte Para que isso acontecesse Então Estamos levando Da maneira Melhor possível E as coisas Vem acontecendo Graças a Deus O Vitor E até você sabe Do Carlão também De você Quem olhava pelo primeiro Já até na fase De preparação A gente vinha Percebendo que a zaga Do Botafogo Estava sempre muito Não vinha tomando gol Foi tomar só dois gols No último teste No último jogo Contra o 15 de Piracicaba E no primeiro jogo Foi exatamente aquilo Contra o Mirassol O time não tomou gols Empate em 0x0 Mas teve uma dificuldade No setor ofensivo Já a partir do segundo jogo A situação mudou E foi aquela coincidência O Carlão Entrou no ataque titular Para jogar juntamente Com o Kaique E você voltou Para atuar como meia De armação Como se destacou Principalmente No ano passado Na campanha do vice-campeonato Sub-20 Você acha que isso Talvez Foi o grande segredo Desse Botafogo Encontrou o seu jeito De jogar Com essa mudança Que aconteceu O Carlão Entrando na frente E você jogando Mais equado na meia Na sua função Que você gosta mais de jogar Contra o Mirassol Eu acho que Posso pôr o fator estreia Como um empate Até porque Nós jogamos mal Jogamos bem Tivemos possibilidade De fazer o gol O Carlão entrou Entrou bem Soube agarrar A oportunidade que teve E vem ajudando Nós aí com os gols Agora Carlão Desse começo agora Muita gente Claro Vendo o Botafogo Com o time jovem Você tem times na chave Por exemplo Com o Mirassol Já fez um certo investimento Pensando na Série A2 Do ano que vem Outras equipes Tradicionais Também na chave A própria Ferroviária Que até então Até a última quarta-feira Era líder Não tinha perdido Não tinha perdido para ninguém E sofreu aquela derrota Determinante ali Que não deixou Sombra de dúvidas Do potencial Que esse time do Botafogo Tem hoje E que pode ter Ao longo Da competição Você imagina E tudo mais Então pode ter certeza Que nós vamos melhorar Mais ainda Lógico que a gente Fica muito contente Com o que vem acontecendo Nosso time está invicto Líder da chave Temos a melhor Segunda defesa Do campeonato E o ataque também Então pode ter certeza Que nós vamos Voleir mais ainda A gente trabalha Todo dia Com esse pensamento Com o pé no chão A humildade Não conquistamos nada ainda Vencemos apenas Algumas batalhas Mas nós estamos No caminho certo Você acha que os outros times Agora vão Já estão Olhando o Botafogo De uma maneira diferente Quando entrou É time de jovens Para ver se consegue Revelar alguém Para o ano que vem Para a Copa Paulista Ficar no elenco A partir de agora Você acha que Até aumenta A responsabilidade de vocês Os outros times Estão olhando o Botafogo Diferente agora Com certeza Acredito que Que agora Nossa equipe É a equipe a ser batida É a equipe Que não perdeu ainda É a equipe Que antes De começar o campeonato Era só os meninos Que entrar Para Por nada Entrar por entrar Mas nós Que vestimos Essa camisa Do Botafogo Sabemos o que ela representa E o Botafogo Não pode entrar No campeonato Por entrar Tem que entrar Para ser líder Para brigar por título E é isso Que a gente vem fazendo Agora Eles vão Vão estudar mais ainda A nossa equipe Vai ter jogo Que vai colocar Marcação individual Em alguns jogadores nossos Vai tentar dificultar Ao máximo E por isso Que a gente Trabalha todo dia Para sempre melhorar E para sempre Buscar um resultado positivo Que legal Que bacana Você em casa Pode participar Desse bate-papo Nosso aqui Mandando suas perguntas Mensagens aos nossos goleadores Da Copa Paulista O Meia Vitor O atacante Carlão Como fazem Que de algumas pessoas O Sérgio Laprano Dá parabéns Aos garotos do Bota Pedindo pessoal Pés no chão Cada jogo é um jogo E que ele ficou super feliz Se vocês ajudarem A transformar novamente O Tricolor Em um grande clube A mensagem do Sérgio Laprano Também o Gilberto Lourens Abração a Lourens E a todos do Botafogo Centenário Mandando um recado Para o Vitor Para que ele continue assim Acreditando no seu futebol Vitor Pedindo para você Ir para cima dos caras Tem sido muito importante Sua participação E a torcida está com você Com o Carlão Com todos do elenco O pessoal é bastante animado E empolgado com o Tricolor Já já Os gols da vitória Contra a Ferroviária E os melhores momentos E que momentos Da goleada Para cima do Batataes Mas agora Recadinho mais uma vez Para você em casa Para você participar Para concorrer Ao par de ingressos Um torcedor botafoguense Vai ganhar um par de ingressos Para a festa Da Fial Força Tricolor De 22 anos É no dia 23 de agosto A partir das 8 horas da noite Lá em um dos camarotes Do estádio Santa Cruz O camarote principal Bonitão Para receber a torcida ali Muito bem Com muito conforto Você Para participar Você procure o tópico Oficial da TV Botafogo Lá na nossa fanpage Facebook.com Barra Botafogo Deixe sua mensagem Vários aqui já estão participando Fala o que você quer participar Do sorteio Quer ganhar o ingresso Para a festa da Fial Força Tricolor No final do programa Nós vamos anunciar Quem vai ser o grande vencedor Deste par de ingressos Para a festa da Fial Força Tricolor Mas agora Seguindo com o nosso roteiro Vamos falar da nossa Fernanda Leme É a botafoguense Fernanda Leme Conquistou no último sábado Ela tem 22 anos O Miss São Paulo Parabéns a ela Que já havia conquistado No último mês de março O título de Miss Ribeirão Preto Foi lá Representou muito bem a cidade Claro Também o nosso botafogo E conquistou o grande título O título de Miss São Paulo A mais bela mulher do estado de São Paulo Ela deixou para trás Outras 29 candidatas E foi coroada Na 60ª edição do evento O que aconteceu no último sábado Em São Paulo Em segundo lugar Ficou a Miss Analandia Débora César Em terceiro A Miss Pedreira Maria Caroline De Andrade A nova Miss São Paulo Ganhou como prêmio principal Uma viagem com acompanhante Para a Tailândia Olha só que legal E a trajetória dela Ela que saiu da arquibancada Não para por aí No próximo dia 27 de setembro Agora Ela vai representar O estado de São Paulo No concurso Miss Brasil 2014 Boa sorte A Fernanda Leme E uma homenagem A ela agora Com a imagem da TV Bandeirantes Vamos conferir Como é que foi O momento do anúncio Quando ela ficou sabendo Que era a nova Miss São Paulo 2014 Elas estão com as mãos unidas Muita coisa na cabeça neste momento E vamos lá A Miss São Paulo 2014 É a Miss Quem é gente? A Miss São Paulo 2014 Comemore É a Miss Ribeirão Preto Para colocar a coroa Criada pelo designer De joias Pedro Muraro E o manto Na nova Miss São Paulo Vem aí Bruna Mitchels A nossa Miss São Paulo 2013 Fernanda Leme Miss Ribeirão Preto Ela que vai representar O Estado de São Paulo No Miss Brasil 2014 Em setembro Parabéns A nossa Miss São Paulo 2014 Que você tenha Um reinado Vibrante Um reinado Em que você possa Fazer a diferença Entre as mulheres Do Estado de São Paulo Neste momento Ela recebe o manto Muito tradicional Na história dos concursos De Misses Recebendo flores também Bruna Mitchels Fazendo a sua despedida Definitiva E agora Temos a nova Miss São Paulo A Miss São Paulo 2014 Que vem de Ribeirão Preto E agora A coroação O ápice O auge A nossa comissão julgadora Foi soberana Escolheu Miss São Paulo 2014 Ela que vem de Ribeirão Fazendo seu primeiro desfile Coroada Maravilhosa É, a apresentação Da Renata Teve até o tchauzinho Da Miss ali no finalzinho Mais uma vez Parabéns A Fernanda Leme Ela que Trabalhava Não sabia Voltar a trabalhar Ela trabalhava Até antes do desfile Da eleição Do Miss São Paulo Ali no setor financeiro Setor de compras Ela é funcionária Do Botafogo E conquistou Esse grande prêmio Ela lutava Há vários anos Por isso Tem a sua carreira De modelo Paralelamente ao trabalho Com o Botafogo E conquistou com méritos O prêmio O Miss São Paulo 2014 E como eu disse 27 de setembro Ela vai disputar O Miss Brasil 2014 Desde já Muita sorte A Fernanda Leme E parabéns Por esta conquista Bom Seguindo com o público Feminino Aqui Na nossa TV Botafogo Vamos trazer uma matéria especial Do nosso Rogério Morotti Que acompanhou Um dia de treinamentos Da equipe feminina Da China Futebol feminino da China Que está aqui Em Ribeirão Preto Participando do Botafogo Academy E olha só Pouca gente sabe Nesse elenco Das meninas chinesas Nós temos Uma jogadora Já apelidada De Angela Que faz parte Da seleção chinesa Sub-17 Acompanhe Matéria do Rogério Morotti De olho na Olimpíada Do Rio de Janeiro Em 2016 Uma equipe de futebol Feminino da China Busca aperfeiçoamento Técnico e tático No Brasil Desde junho Participando do projeto Botafogo Academy No CT Manuel Leão A jogadora chinesa Sonha em um dia Defender a seleção chinesa E quem sabe já A partir dos próximos Jogos Olímpicos Que serão realizados No Brasil Com alto investimento Principalmente De empresas estatais O futebol chinês Segue crescendo A ritmo acelerado A ideia do país É nos próximos anos Ter uma equipe competitiva Não só no futebol masculino Mas também no futebol feminino Responsável pelos treinamentos O experiente técnico Toninho Cajuru Ex-atacante Do próprio Botafogo E de equipes Como Flamengo Joinville Coritiba e Portuguesa Destaca a qualidade técnica E a disciplina Das meninas Do país asiático O futebol chinês É muito desenvolvido As meninas São muito comprometidas Com o treinamento Isso é muito bacana O que falta É aquela ginga Do jogador Da jogadora brasileira Que a gente vê na televisão As brasileiras Têm uma ginga Que elas não têm Mas a disciplina tática O entendimento O comprometimento Com o trabalho É uma coisa maravilhosa A gente fica muito feliz De estar trabalhando com ela Para acelerar O aperfeiçoamento As meninas da China Estão realizando Amistosos Contra equipes Da região Inclusive Empatando em 0x0 Com o time de Franca Que disputa O campeonato paulista As meninas também Nós enfrentamos A equipe de Franca Que disputa o campeonato paulista Lá em Franca Foi muito bom o jogo No nosso entendimento É isso que nós precisamos Desenvolver Através de dificuldade Não adianta A gente colocar Eles para jogar Com equipes mais fracas Que aí Não vai haver Desenvolvimento algum Com equipes mais fortes A dificuldade aparece E você tem que crescer Diante da dificuldade Um dos principais Destaques da equipe chinesa Que treina em Ribeirão Preto É a atacante Ângela De 17 anos Que defendeu A seleção do seu país No Mundial da Categoria Realizado na Costa Rica Neste ano Após o período De treinos Aqui no Brasil A atleta Sonha em uma convocação Agora pela seleção Sub-20 E quem sabe Estar na Olimpíada Do Rio de Janeiro Estamos no Brasil Há três meses E aprendemos muito Neste período Na China Se trabalha bastante Mas com uma intensidade menor Aqui Estamos treinando Uma hora e meia por dia Mas com muita qualidade E intensidade Acredito que este período Será muito importante Para quando voltarmos à China Estarmos preparadas Para jogar por uma equipe profissional E seguir defendendo A seleção chinesa No último dia 5 de agosto China e Brasil Se enfrentaram Pela Copa do Mundo Sub-20 Empatando por 0 a 0 No Canadá O resultado mostra Que o futebol feminino da China Que já foi segundo colocado Na Copa do Mundo adulta E medalha de prata Na Olimpíada de 96 Diferentemente do futebol masculino É uma das potências mundiais O que deu para ver Neste período Que estamos aqui no Brasil É que as meninas aqui São mais fortes fisicamente Porém Acredito que tecnicamente Estamos no mesmo nível Ou até mesmo Somos superiores Mas fisicamente Elas acabam levando vantagem E se no masculino A diferença entre Brasil e China Ainda é enorme No feminino As meninas chinesas Trabalham para manter o país Entre as forças mundiais De olho nas próximas Olimpíadas E da Copa do Mundo de 2015 Muito bem Está aí para você que não conhecia O trabalho do Botafogo Academy É um dos principais programas De intercâmbio da América Latina Um principal da América Latina Com certeza Temos também seleção Jogadora da seleção chinesa Na categoria sub-17 Que está integrando o projeto Botafogo Academy Aqui em Ribeirão Preto A Ângela Mais fácil falar de Ângela Para a gente não enrolar no chinês Mas ela nas próximas competições Deverá ser seguindo Sendo convocada Para integrar a seleção do seu país Aproveitando Falando do Botafogo Academy Um abraço ao Henrique Dias Grande Henrique Dias Que está ali O presidente do Botafogo Academy Também diretor-geral de esportes Lá do Pantera E está aqui colado Na audiência Da sua TV Botafogo Antes da gente voltar Ao bate-papo Com o Carlão e com o Vitor Mais duas notas aqui Rápidas em relação A outros esportes Primeiro Com o futebol americano Vamos pôr para você Os resultados na tela Dessa rodada Que não foi boa Para o Botafogo Challenges Sofreu uma derrota Até inesperada Para o time do Espírito Santo Vitória Antares Perdendo por 26 a 2 A gente vai ver a classificação Daqui a pouco Esse resultado Complicou bastante As chances de classificação Do time de futebol americano Do Pantera Ainda pela chave do Botafogo O Flamengo FA Flamengo Futebol americano Goleou Passou pelo Campo Grande Gravediggers Os coveiros de Campo Grande Por 49 a 0 O outro jogo O Belândia Lobos Pedra em casa Para o Timbo Rex Pelo placar de 61 a 0 No sábado agora Temos Corinthians Steam Rollers Contra o Porto Alegre E no outro sábado Outro sábado seguinte 30 de agosto O Botafogo Challenges Um jogo de vida ou morte Contra o Flamengo FA Agora a próxima página A gente tem a classificação Apenas os dois primeiros Da chave É que avançam A próxima fase O Corinthians Steam Rollers Já é figurinha carimbada Vai passar a próxima fase O Flamengo FA Também tem um time Muito bom Ao contrário do futebol O brasileiro O Flamengo no futebol americano Vai muito bem obrigado Por isso O Botafogo Vai ter que beliscar Uma vitória Contra o time carioca Está na terceira colocação E tem que vencer O time carioca Para entrar Na zona de classificação E se manter com chances De classificação A próxima fase Segunda fase Do torneio touchdown Agora a outra nota Envolvendo o ciclismo Mais um título Para a equipe de ciclismo Do Pantera Para você Aí na tela Detalhe O Maurício Knapp Ele é da equipe de ciclismo Do Botafogo Foi o grande vencedor Da 70ª prova ciclística São Salvador Disputada Na última quarta-feira Em Campos dos Goitacazes No Rio de Janeiro Roberto Pinheiro De São José dos Campos Foi o segundo E Kleber Ramos O terceiro Ele é de São José dos Campos Também Essa foi a primeira vitória Do Knapp Nesta prova Já foi vencida Pelo Michel Fernandes Da equipe de Ribeirão Em 2008 e 2012 O próximo desafio Da equipe do Pantera Será o Tour do Rio Que acontece no Rio de Janeiro Nos dias 26 De 26 A 31 de Agosto Portanto Parabéns Ao ciclista Botafoguense Mais uma vitória Bom Estamos recebendo aqui O nosso Carlão Atacante do Pantera E também o Vitor Meio Campista Os goleadores Do Pantera Na Copa Paulista Carlão Quarta-feira agora Tem o time Da Voto Poranguense Existe a preocupação Em relação As condições do gramado Quando o Botafogo Encontrou Bons gramados Nessa competição Exemplo Claro Também do Santa Cruz Conseguiu fazer Um bom futebol Apresentar um bom futebol Lá em Voto Porangu As informações que chegam É de que o gramado Não está em perfeitas condições Isso preocupa De alguma maneira Você acha que isso pode Atrapalhar O rendimento do Pantera Ou tem que passar por isso? Não Tem que passar por isso Acho que a equipe Que quer vencer Que quer Ser campeão Tem que Não pode escolher Campo Adversário Tempo Clima Não pode Não pode escolher Então Nós sabemos Nossa equipe é muito técnico E quando a gente pega Gramado bom Isso nos favorece muito Mas como eu disse A gente não pode escolher Sabemos que Que Sobre informações Que o gramado O gramado lá Não é tão bom Mas vamos Como eu disse Vamos tentar buscar O resultado positivo Respeitando a equipe Mas sentiu Mas sentiu novamente Temos jogadores Temos jogadores O que mudou O que mudou desse ano Para cá O que você pôde evoluir Desde o surgimento No Sub-20 Agora Com a camisa 10 Do Botafogo Numa competição Oficial Profissional Que não é pouca coisa Seu camisa 10 Do Botafogo O que você acha Que mais mudou No seu futebol Que você mais evoluiu Nesse tempo Creio que estou Um pouco mais maduro Desde o ano passado Viz campeonato Sub-20 Amadureci bastante Também Junto com o elenco No Paulistão Pude participar De alguns jogos E no banco Alguns Igual como você falou É bom Que a gente ganha Experiência E acaba aprendendo Com os outros jogadores Eu acho que evolui sim Não só Tecnicamente Mas como Taticamente também Que legal 8 horas 32 minutos Lucas Vina Que pede Um abraço Para ele A todos os pais Botafoguenses Nós de contas Domingão Foi dia dos pais Você comemorou Com o seu pai Deu aquele abraço Fez aquela Confraternização Um grande abraço Um grande beijo A todos os pais E claro Principalmente Os pais Botafoguenses Aproveita também Que quer parabenizar O Vitor O Carlão Pelo companheirismo Em campo Juntamente com o Kaique Que também Vem se destacando bastante Na equipe do Pantera E pede aí Que o Vitor Continue com essa Alegria nos pés E o Carlão Solidário e matador Só não seja o Bernardo O Vitor O negócio de alegria nos pés Não deu certo Para o Bernardo Continue assim mesmo O negócio de alegria Nas pernas É aquela boa e velha Papagaiada Jogando bem Com seriedade Com certeza Vai ser Vai continuar sendo O diferencial Do Pantera Na competição Continue participando Mande as suas mensagens Pelo Facebook Dizendo que quer concorrer Quer ganhar os ingressos Para a festa Da Fiel Força Tricolor No finalzinho do programa Vamos sortear Quem vai ser o ganhador Ou a ganhadora Deste par de ingressos Para a festa Da Fiel Força Tricolor Bom, a gente vai agora Para o nosso segundo E último intervalo Na sequência Vamos falar Dos jogos da base As goleadas do Botafogo E muito mais Já já Rogério Mariza Ao vivo conosco aqui Para falar Para trazer novidades Sobre o clássico Comefogo Do próximo dia 20 No Santão Voltamos já já Com muita coisa legal Para você Aqui na TV Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão No Bar do Val Há cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite E faça seu aniversário Ou com fraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades E presentes De Ribeirão Preto E região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras Em até 12 vezes Em todos os cartões De crédito Faça uma visita E conheça As nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Líder do Grupo 1 Da Copa Paulista E vindo de duas goleadas O Botafogo Enfrenta a Votoporanguense Nesta quarta Às 8 da noite Com transmissão ao vivo Da TV Botafogo Pelos sites Botafogo SP Ponto com ponto BR E youtube ponto com Barra TV Botafogo Oficial Votoporanguense Botafogo Ao vivo Pela Copa Paulista A ótica conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar Das melhores marcas A ótica conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica conceito Visão É coisa séria Botafogo Oito horas da noite 35 minutos Voltamos com a sua TV Botafogo Pelo canal 26 Neticidade Como você sabe Nesse terceiro bloco Sempre começamos Com ofertas imperdíveis Uma oportunidade Que você só encontra No Pantera Shop A loja oficial De produtos Do nosso tricolor Esta aqui Olha só que bacana Produto fresquinho Chegou essa semana Novidade da Adidas Nova bermuda Feita pela Adidas Olha a peça Feita Muito bacana Muito bonita Deixa eu ver aqui O detalhe A parte traseira Olha só que legal Bacana Uma bermuda Com tecido Refinado Um produto bem novo É bem bacana Produto novo Do Pantera Shop Dos tamanhos Do M ao GG Você encontra No Pantera Shop Pelo preço Por apenas R$ 80 Essa bermuda Exclusiva Você só encontra No Pantera Shop Não adianta Procurar por aí Que você só encontra Essa bermuda Essa bermuda Bonitona Bacana Lá no Pantera Shop R$ 80 Do M ao GG Você pode passar No Pantera Shop Atenção Para o horário De funcionamento Das 9 da manhã Ao meio dia E das 13h30 Às 18h De segunda a sexta Aos sábados Das 9h Ao meio dia Telefone para contato Para mais informações É o 32342474 As vendas Também são feitas Pelo site Pantherashop.com.br Não, vou matar o pessoal do estúdio aqui É um arremesso de bermuda Agora há pouco Olha só Vamos começar a falar Dos Jogos da Base O Massacre no Fantasma Começou logo pela manhã Meu amigo É, nos Jogos da Base Sub-15 e Sub-17 Duas vitórias Do Botafogo Que encaminharam A classificação do time Nas duas categorias A segunda fase Começando a curtir agora As imagens da vitória No Sub-15 É, de virada 4x2 para o Botafogo Botafogo A sua esquerda Fazendo uma boa competição Do Pantera Batou o jogo Para o ataque Deu um saltão Também marcaram Trazendo um sucesso Os Jogos e a classificação A segunda fase Esse sábado agora, 9 horas da manhã, tem Inter de Bebedouro e Botafogo lá em Bebedouro. Barretos e Sertãozinho, Olímpia contra o Monte Azul. Classificação da chave. Aí, para você, Batatais em primeiro com 27. Botafogo bateu o líder, hein? Monte Azul em segundo com 26. Em terceiro, Botafogo com 21. Olímpia é o 4 com 15. Mas deve ir a 18, que deve ganhar os pontos. Esse jogo é interditado aí. Foi cancelado o jogo contra a Inter de Bebedouro. Bom, pulando agora para a categoria sub-17, a gente vai agora conferir os gols, os melhores momentos e os gols da vitória. Mais uma vitória do time juvenil, 2 a 0, para cima do Batatais. A segunda vitória do Pantera contra o Fantasma, exorcizando o Fantasma no sabadão em Ribeirão Preto. Olha os lances da primeira etapa, o Tales, que faz parte do elenco profissional do Botafogo na Copa Paulista, e é o titular na categoria sub-17. Gabriel Davi no lance, agora, aí para você, boa defesa, Gabriel Davi não, é o João Férez. João Férez é o camisa 9 do time sub-17. Olha aí, quase, quase, o jogador do Batatais viu o Tales adiantar, tentou ali o lance por cobertura. Cruzamento feito na área, o Eric se antecibou. Bom meio-campista do Pantera na categoria de base. O Eric, de perto na canhota, marcou o gol do Botafogo, o primeiro gol na vitória contra o Batatais. O jogo terminou 2x0, festa dos jogadores do Botafogo. Para você que não sabe, o jogo é no CT Manuel Leão e no campo de grama sintética. Os jogos da base acontecem com o mando do Botafogo, sempre lá no campo de grama sintética do CT Manuel Leão. Primeiro gol do jogo, gol de abertura do placar do Eric, meio-campista. Olha a zaga do Batatais, que presentão, hein? Quase, quase o Natal antecipado. O João Férez, o gigante, dessa vez não conseguiu aproveitar o lance. Aí nós temos já lances da segunda etapa, o Batatais tentando chegar à igualdade do placar e o Botafogo se segurando. Poupou vários titulares, o time já está classificado à próxima fase e se deu ao luxo o Rodrigo Fonseca, o técnico da equipe, de observar alguns atletas que compõem o elenco que estão no banco de reservas. Olha aí mais uma boa defesa do Tales, outro grande destaque da equipe do Botafogo no time das categorias de base. E o gol, olha ele aí de novo. Só para não deixar de ser diferente, o Pedro, um dos grandes nomes do Botafogo, foi reserva para ser poupado, entrou no segundo tempo e de falta marcou o gol da vitória do Botafogo nessa partida contra o Batatais. Dois Botafogos, zero Batatais, encerrando, portanto, o jogo. Agora vamos rapidinho para resultados próximos jogos de classificação do Paulista Sub-17. Para você confirmando na tela, 12ª rodada, 2x0 Botafogo no Batatais, Monte Azul 3, Sertãozinho 0, Inter de Bebedouro 3, Olímpia 0 e no sábado Inter de Bebedouro e Botafogo, lá em Bebedouro, Barretos contra o Sertãozinho, Olímpia contra o Monte Azul. Pulando a página agora, o Botafogo em primeiro classificadíssimo 33, o Monte Azul segundo com 23 pontos ganhos. Muito bem, nós falamos agora sobre os jogos da base, a gente vai agora curtir os gols da vitória do Botafogo contra a Ferroviária. Só os gols para você relembrar na última quarta-feira a grande vitória do Pantera. Estamos aqui com a presença do Carlão e também do Vitor, a gente conferir aí, passe do Vitor, dando assistência mais uma vez, e o gol do Carlão, abrindo a contagem lá em Araraquara. O Carlão, surpreendeu para você a zaga da Ferroviária, o time da Ferroviária, ou foi o Botafogo que tornou o jogo fácil? Não, acho que foi a gente mesmo. Nós já temos essa atitude de pegar o adversário lá em cima já, impor nosso ritmo de jogo, independente se a gente joga fora ou dentro de casa. Então, acho que eles que surpreenderam com a gente. Acho que eles esperaram que a gente ia marcar para trás do meio e esperava que a gente ia ser meio mais cauteloso. E já saímos, pegamos em cima já, isso que o professor Ferreira pede para a gente. E graças a Deus as oportunidades que a gente teve, nós conseguimos concluir a gol. Bom, seguindo com os lances da partida, você vai revendo aí, o Carlão marcou dois gols, o Baratela e o Vitor também estão conosco hoje, marcando aí os gols da goleada 4 a 1, o William descontou para a Ferroviária. Aí, o segundo gol do Carlão, o Alexandre Cajuru não conseguiu evitar o gol marcado lá, Arena da Fonte. Arena da Fonte luminosa, para ficar bem claro. Olha aí o gol do Baratela, na saída equivocado, o Alexandre Cajuru, o Baratela marcou o gol de perna canhota. A gente vai curtir daqui a pouquinho também o quarto gol, para a gente encerrar os gols do Pantera daqui a pouquinho. O quarto gol, o gol marcado pelo Vitor. Um golzinho feio, né Vitor? Golzinho feio, já fez gol mais bonito que esse, né? Vamos ver daqui a pouquinho o lance, uma boa tabela, né? Entre o Carlão e o Kaique, o Vitor vai fazer um gol difícil, rapaz. Acho que até eu, com a muleta, fazia esse gol, né? O Vitor foi lá com o pezinho direito, marcou o gol dele. Aí o gol do William, a bola bateu na trave, o William não estava impedido, né? O Igor acabava dando condição para o William e marcou o gol da Ferroviária. O Igor acabou dando condição nesse lance e o William, na cara do João Lucas, marcou que até aqui, o único gol que o Botafogo sofreu, tomou na competição. E agora o lance, o Carlão tocou para o Kaique, o Kaique fez o cruzamento e a bola chegou até o Vitor. De pé direito, marcando mais um gol do Pantera. Pode voltar para cá, Rafinha. Vamos passar direto agora para o jogo do Batatais. Direto para o Batatais, conferir aí os melhores momentos rapidinho, porque o Rogério Bariza e o Laete Albi Júnior já estão conosco aqui nos estúdios para falar sobre novidades do clássico Come Fogo. Aí, portanto, os lances da partida, o Botafogo desde os primeiros minutos já buscando o ataque e aí o primeiro gol. Passe do Carlão, o Vitor tocou na bola e o Kaique ajeitando para cá, ajeitando para cá para fazer o gol, né? Deixou o zagueiro no chão e marcou o primeiro gol. Comemoração do Kaique ali, portanto, o primeiro gol de abertura, o primeiro dos cinco gols do Botafogo nessa partida lá no estádio Santa Cruz, o maior do interior. Aí a comemoração para você, do Kaique, mais uma vez no detalhe do replay. E o Botafogo segue na frente. Olha aí a chance do Sidney, já teve a oportunidade lá nessa cobrança. Aí o Batatais tentando com o Edson Batatais, fácil, fácil a defesa para o goleiro João Lucas. Depois do primeiro gol, o Botafogo oscilou um pouquinho no jogo, no primeiro tempo, né? Claro, o Batatais teve que partir para o ataque para tentar alguma novidade. O Carlão quase, quase ali de primeira já marcou o segundo gol ainda no primeiro tempo, né? E aí os lances da partida. Estamos já posicionando, agradecer também ao Carlão, ao Vitor, já posicionando aqui o Bariza e também o Laerte Alvijuna para falar conosco sobre novidades da reunião lá em São Paulo, na Federação Paulista, envolvendo o clássico Comefogo. Olha aí o trenzinho. Ô, Vitor, o que é esse trenzinho aí? Explica para nós aí, o que é para a gente falar? Era para nós fazer o recreativo, só que como nós tínhamos perdendo o tempo para fazer. É, o Vitor está dizendo aqui para a gente que era a dancinha do recreativo, aquele rachão, né? Antes do jogo, não deu certo, que continue dando certo nos jogos. É que venha mais trenzinho, venha mais dancinha para comemorar bastante os jogos e os gols do Botafogo na competição. Olha essa chance, olha que defesa fez o João Lucas, defesa do jogo, fez o João Lucas, um chute no cantinho com força e ele pegou o chute do Vitor. Aí, essa aí, o goleiro Adilson conseguiu evitar o gol do Pantera. Mais chances do Botafogo, segundo tempo, só deu o Botafogo. Quase, quase o Carlos Henrique, de cabeça, marcou o arco, marcou falta do Carlos Henrique nesse lance. Carlão ajeitando de peito, o Alex tentando de pé na esquerda e o Adilson fazendo mais uma vez, praticando mais uma vez a defesa. E aí, olha o que o Vitor fez, rapaz. Tinha gente xingando o Vitor nessa hora aí. Não, segura a bola, calma. Ele foi lá de primeira, três dedos. Você fez pensado, Vitor? Como é que foi isso daí? Eu fiz pensado mesmo, o Carlão entrando. É, tá falando que viu o Carlão entrando aqui, o Vitor. Que cruzamento, hein? Tão bonito quanto o gol foi o cruzamento. E aí, o Carlão de cabeça foi mais esperto ali que o zagueirão do Batatais e testou para o fundo da rede o gol do Carlão. Nessa altura, o terceiro gol do Botafogo. Mais lances da partida. Quase, quase o Carlão conseguindo fazer mais um gol no jogo. Você viu que só dá o Botafogo. Segundo tempo, o Batatais não viu a cor da bola. Chegava em lances esporádicos, lances de contra-ataque. Mas na base da carroiria, outra grande defesa do João Lucas. Chutes de fora da área. Era a alternativa que sobrava para o Batatais. E o Gabriel Nunes, mais uma grande partida, hein? Entrou no segundo tempo, aí o quarto gol. No detalhe, gol com raiva, gol com força. O Sidney, o primeiro gol dele com a camisa do Pantera. Comemorou, foi para os braços da Fiel Força Tricolor. Comemorou bastante o primeiro gol com a camisa do Botafogo. Paulinho Gandula foi lá, deu seu abraço lá, mandou seu recado para o Sidney. O autor do quarto gol do Pantera na partida. Aí, mais lances do jogo. Esse já é o quinto gol. É o Gabriel Nunes. Olha que golaço, hein? Que golaço de fora da área, o Gabriel Nunes não quis saber. Mandou o bambu dali, amigo. Quinto gol para você conferir no replay. A gente vai conferir esse replay e já vai voltar aqui para o estúdio para você ver que golaço o Gabriel Nunes mandando para lá. Um golaço, de fato. Mandou e mandou bonito esse gol. O Gabriel Nunes foi também para os braços da torcida. Para você, de novo, no replay, o gol do Gabriel Nunes estufando a rede do Batatais. Pode voltar para cá, Rafinha. Obrigado, estamos de volta no estúdio. Recebendo já aqui, houve uma troca, uma alteração. Obrigado ao Vitor, obrigado ao Carlão que estiveram conosco durante o programa. Rogério Bariza, presidente do Pantera e também o Laerte Alves Jr., vice-presidente regional da Federação Paulista. Temos cinco minutinhos, Bariza, mas importante para o esclarecimento. Reunião hoje à tarde na Federação Paulista. Temos novidade em relação ao Comefogo no dia 20. Boa noite, Bariza. Boa noite a todos. Acabamos de chegar de São Paulo. Eu, vice-presidente Laerte Alves, que eu gostaria de agradecer muito, estar empenhado nesse Comefogo. Infelizmente, o vice-presidente do Comercial não pôde ir por problemas particulares. O Jair Vieira não foi. Então, eu e o Laerte comparecemos em São Paulo. Tivemos várias reuniões, conversamos com o Coronel Marinho, Coronel Suíta, Marco Polo, presidente da Federação Paulista. Tivemos alguns contatos lá. E tudo caminha para um bom entendimento. Se a partida fosse amanhã, possivelmente nós teríamos o jogo apenas com uma torcida. Mas como o jogo é semana que vem, nós temos algumas reuniões que vão acontecer, alguns acertos e nós estamos trabalhando para poder reverter esse caso. E que no próximo dia 20, o Estádio Santa Cruz esteja lotado com torcedores do Botafogo e também com torcedores do Comercial, assim como teve toda a história desse Clássico Comefogo. Bom, Laerte, então ainda há essa esperança, a expectativa de termos o Comefogo no Santa Cruz, claro, também no Palma Travassos no retorno, com a presença das duas torcidas. Ainda há essa possibilidade. Boa noite. Bom, como eu tenho dito desde o começo de todas as entrevistas sobre esse assunto específico, ao meu ver seria uma derrota para o futebol, realmente uma torcida, um jogo, um Comefogo com uma torcida só. Então, em momento algum eu desisti e sigo sem desistir. Eu quero trabalhar para que essa festa do futebol de Iberão Preto, para que todos os torcedores, tanto de Botafogo quanto do Comercial, possam acompanhar as duas partidas. E assim tem sido com o apoio do Rogério Bariza, também do pessoal do Comercial. Nós estivemos lá, já estamos conversando há um bom tempo. Vale muito a pena esclarecer que o veto não é da Federação Paulo de Futebol, tá? O veto que está ocorrendo é do Ministério Público do Estado de São Paulo. O doutor Senizio, o promotor do Estado de São Paulo, que atua muito em questões relativas ao futebol, ele que orientou para que o jogo fosse com uma torcida só. Frente a isso, nós estamos procurando o comando da Polícia Militar, já tivemos várias reuniões, tentando chegar a alguma medida que equalize essa situação. A partir de amanhã também teremos uma conversa com o Ministério Público aqui de Iberão Preto, porque existe um conflito de competência. Afinal de contas, o doutor Senizio é lotado lá em São Paulo. Aqui nós temos promotores excelentes que sempre ajudaram, auxiliaram muito o futebol de Iberão Preto e eu creio que nessa situação não vai ser diferente. Nós vamos levar nossos argumentos, já tivemos algumas conversas, levar nossos argumentos para que a gente consiga realizar o come-fogo com duas partidas fazendo uma grande festa para a Iberão Preto e para toda a região. Marissa, um minuto e meio para terminar o programa. A alternativa que vocês buscam é talvez reduzir o efetivo da PM, uma taxa menor? Qual que é a alternativa que o Botafogo e a Federação Paulista estão buscando? Não, nós procuramos reduzir essa taxa. Amanhã a Federação Paulista, as pessoas competentes lá vão até ter uma reunião com o secretário de Segurança do Estado de São Paulo. É uma luta que começou com o Botafogo. O Botafogo segue em frente nessa luta, procurando seus direitos, tentando ainda salvar um pouco do que resta do futebol no interior. Estamos nessa luta, o Botafogo e também o comercial vamos ressaltar e vamos esperar. Resultados de reuniões que nós vamos ter durante essa semana, mas a luta não é segurança particular, não é um jogo de uma torcida só. A luta é voltar o que era, certo? Essa taxa e nós temos a festa do futebol de Ribeirão Preto. Como o Fogo sempre foi a festa, um clássico com uma longa história que desfilaram grandes jogadores e quarta-feira não pode ser diferente. Dait, você queria complementar? Sim, existe uma medida jurídica que está sendo estudada, até mesmo pelo todo o corpo jurídico da federação e que vai ser estudada para quem sabe a gente conseguir fazer essa partida com a polícia. Então, parabenizar a iniciativa do Botafogo pela diretoria, porque eu creio que é um passo importante para auxiliar nesse problema do futebol. Final do programa, pessoal. Mais detalhes daqui a pouquinho no site oficial do Pantera. O vencedor da promoção da FAFORSA anuncio já já no Facebook do Pantera. Tchau, pessoal. Grande abraço e até a próxima segunda-feira. Bota fogo, bota fogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil No tricolor do céu tá com os de mim embora Porque a galera do Pantera não é mole No tricolor do céu tá com os de mim embora Porque a galera do Pantera não é mole